É a e-cambada, sou o McDecky e vim avisá-los que este vídeo é um oferecimento de War Thunder. Um excelente simulador de guerra, muito realista com aviõezinhos, tanquinhos e barquinhos de graça. Link na descrição. J.K.K. J.K.K. C.K. Aloha, meu povo! Aloha novamente a todos e todas! Muito bem, então bora lá para mais uma... Bom, não sei se vai ser bem uma análise ou alguma coisa assim do tipo. Mas é realmente para mostrar o jogo Secret Ponchos. Ponchos, ponchos, eu acho que é ponchos mesmo. Um joguinho aí bacaninha, interessante e se você não tiver nada o que fazer na tua vida, então compra esse jogo. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, bora lá! Secret Ponchos! É um game multiplayer online de você ficar batendo os outros. Tá ligado como é que é, né? Lançado em 2014 pela Switch Monkey's Blade. Sei lá! É uma produtora indie. Foda-se! Então, acho que o meu microfone está ligado. As pessoas vão ouvir o que eu vou estar falando. Bom, eu vou desligar o microfone aqui, então. E eu vou falar aqui, então, sobre o game. Lança, como eu já disse. Então, qual que é a história do game, senhor... Venecius. Bom, ele não vai ter, assim, uma história. Então, vamos partir só para a sua jogabilidade. Como que está a sua jogabilidade? Bom, é o seguinte. Ele vai ter a ambientação em um oeste. Velho oeste. Como vocês preferirem. Onde você vai selecionar alguns... Entre vários personagens que são foras da lei. Que vocês vão ter maneiras... Armas diferentes. Algumas habilidades diferentes, né? E que são bem feitos, bem desenhados. E são bem diversificados. E aí, então, você vai entrar contra outros jogadores. E cada vez mais você vai ganhando notoriedade. Onde você vai ganhando respeito. Respeito não, né? Você vai ganhando... Enfim, notoriedade. Conforme você vai indo bem nas partidas. Você vai ter aquelas partidas clássicas lá. Onde você vai conquistando... Interdomination. Deathmatch. Ou então, quando você tiver... Você for muito, assim, bem na partida. Você vai ter... Que nem no GTA V, né? Vai ter um preço pela sua cabeça. E os caras vão tentar te matar. Né? E vai ter um modo que é assim. Seu nome... Eu acho que é esse o modo. Enfim... Ele é um jogo só isso. Você vai... Você vai ter aquela perspectiva... Seu nome... Qual que é o nome daquela... Porra, véi. Câmera exosférica? Eu não sei, cara. Qual que é o nome da... Daquela câmera que fica em cima. Que nem nos antigos GTA. Né? Aquelas câmeras que fiquem... Só... Sobre a cabeça. Então... Olha lá. O meu personagem chama-se... J-Credo. Ai, meu Deus do céu. Outlaw. Ai, que... Que criativo... O nome do cara. Charuman e Tim. E esse vai ser... Os Timers. Olha lá. Eu sou do time vermelho. Eu sou aquela caveira com chicote. Eu sou malvada. Ui, eu sou malvada. O jogo, ele é bem interessante. Ó, só no aspecto do... Da sua jogabilidade. Ele é muito bom, realmente. Agora você passa aqui algumas horas... Jogando esse jogo. Mais recomendado pra você jogar com seus amigos. Claro, sempre, né? Pra você jogar contra os seus amigos. E... É isso. Acho que o jogo, assim... Ele não apresenta, assim... Muitas coisas interessantes. A mais no jogo. Ele é mais pra um jogo PVP. De terceira pessoa. Os controles dele são bem diferentes... Daquilo que ele já tá acostumado. Deixa eu ver. Olha, tem chicote. Bate no chicote, filha. Bate. Como é que bate? Eu esqueci. Ah, tá. Tem que mirar primeiro e... Não. Ó, chicote. Ah, puá. Chicote, eu sou perigosa. Cuidado. Cuidado comigo. E o cara foi lá doidão, velho. Porra, velho. Essa é a parte dos seus graphics. Como que estão os seus graphics? Bom, os gráficos do jogo é o seguinte, velho. É... Eles são... Assim, eles são bons, né? Não vou falar que eles são ruins. São bacanas. São interessantes. São bonitos, né? Mas... É... Essa câmera é top... O que é isso, velho? Essa câmera é top-down aqui, ela... Mas o que é isso, velho? Que porra é essa, mano? O cara vem enfiando o bagulho em mim. Sai daqui. Você é outro inútil também. Não faz porra nenhuma. Cacete. Eu vou, então, pegar o chicote também. Vai tomar no cu. Vai pra ir com essas putarinhas, então? Toma. Toma. Bit Slap. Toma, bitch. Vamos ir de distância, então, né? Os gráficos do jogo são muito bons, sim. Como já disse, são no Velho Oeste. Eles são habitados no Velho Oeste. Então, cadê você? Ah, o puto lá. Bit Slap. Bit Slap. Olé. Morre. Ah, tá. Eu matei ele? Acho que eu matei ele. Não se fudeu, trouxa. Certo. Então, sobre a sua trilha sonora, aquela coisa, né? Bagulho de... Eu sou do seu time, animal. Qual é a coisa de Velho Oeste? Bacana. Comum. E eu não acertei. Ah, tá. Matei. Ele me matou também? Ah, tá bom. É louco. Esse cara do meu time também só morre, hein? Puta que pariu, velho. Bosta. Então, é isso. Como eu já disse, isso aqui vai ser mais pra eu mostrar o jogo, né? Pra vocês. Porque não tem muita coisa realmente pra falar sobre esse jogo. Ele realmente é muito bacana o game, mas é pra você jogar com os seus amigos. Certo? Porque jogar aí, como vocês estão vendo, vocês só passam nervos. Ah, perdemos logo. Aí eu não vou fazer porra nenhuma também, não. Se vocês quiserem me matar, vem atrás de mim. Eu não vou fazer porra nenhuma também, não. Esse cara inútil só morre. Puta que pariu, viu? Cacete. Vem cá. Vem cá que você vai tomar uma chicotada na bunda. Vou ficar enrolando aqui. Pra preservar o meu KD. KD é muito importante. Killing Spear. O Tim, se eu não me engano, é no outro time, né? Se eu não me engano. Acabou. Filha da puta. Isso é um filho da puta. Olha o olho do cara. O cara é branco, é cego. Porra, bicho. Ó. Matou... O cara matou só um e morreu quatro, velho. Cacete, velho. Isso é muito ruim, bicho. Pelo amor de Deus. Então é esse o jogo. Não vou mais falar muita coisa sobre ele. É um jogo muito básico. Porém, a pessoa fala que ele é bacaninha. Ele é bacaninha. Sim, é bacaninha. Só pra você passar algumas horinhas aí com ele. E mais nada. Mas então é isso aí, galera. Valeu. Em tese, é mané. É nóis. Tchau. 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 Tchau.